E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui para falar sobre o filme A Liga da Justiça. Sim, tem vários personagens, um deles é o Batman, a Mulher Maravilha, o Cyborg, o Aquaman, o The Flash e o Superman. O filme começa com o Batman maltratando ou atacando os caras, uns vampiros, que aparecem atacando a cidade, estão acabando com a cidade, depois da morte do Superman, não tem mais esse super-herói, então agora tem que usar o Batman. Então ele vai lá, atira uma tela num vampiro e ele vai para a parede, fica preso na parede. Daí quando ele vai matar o vampiro, ele se explode ou some. E daí o Batman leva esses traços aí para o Alfred, para ele analisar as amostras da tela e saber qual a origem do negócio. do bicho. Depois, segunda cena, eles estão num banco, vai ter um roubo num banco, um caminhão para e eles chegam já atirando nos seguranças. Daí eles entram no banco, e começam a roubar tudo lá. Daí quem aparece é a Mulher Maravilha. Bom, a Mulher Maravilha arrebenta tudo eles, começa a dar soco, chute para todo lado, e a espadada dela é muito forte, e daí ela acaba com todo mundo. Depois tem a terceira cena. A terceira cena é o The Flash falando com o pai na cadeia. O pai dele está preso e ele está comentando, está fazendo a visita rotineira dele. Daí o pai fala para ele nunca mais voltar lá, porque ele tem que viver a vida dele e esquecer o pai dele. E ele fala que não, ele tem que continuar e boa. Depois tem a cena do Ciborgue. O Ciborgue aparece lá conversando com o pai também. O pai falou que a única forma de ter salvo ele, depois de um acidente, era transformar ele num Ciborgue. Então ele transformou, ele tem um olho vermelho assim, um olho mecânico, um olho eletrônico, e o corpo dele é tudo feito de metal. E daí dentro, internamente assim, tem um negócio vermelho que é a luz que sustenta a vida dele. Depois tem a cena que a Mulher Maravilha encontra o Batman, porque o Batman está tentando reunir uma liga, uma galera de super-heróis, para vencer o mal. Então eles se encontram, e daí eles lembram, relembram do Superman, que fizeram até uma estátua nos Estados Unidos, lá na cidade que eles estão, do Superman. E daí eles acabam decidindo que tem que arrumar mais pessoas. E no momento, tinha poucas pessoas. Quem mais ele chama, vai chamar o The Flash. O vilão do filme é o Dr. Step. Então esse é o cara que eles têm que matar. E esse vilão aí, ele arrasa uma cidade, começa a mostrar para o que ele veio. E daí tem a cena desse vilão atacando a família, o planeta da Mulher Maravilha. E daí ele vai lá, ataca todo mundo lá, e consegue roubar uma caixa. Essa caixa, ele reúne poderes. As três juntas, ela tem um poder sobrenatural super forte, que pode acabar com a humanidade. E daí ele foge. Quando ele está fugindo, as guerreiras, a mãe da Mulher Maravilha, mandam uma flechada lá na Grécia. E a flecha vai parar lá na Grécia, e no monumento, assim, começa a pegar fogo. Bom, a Mulher Maravilha percebe o sinal, e daí, por isso que ela vai atrás do Batman, para reunir forças. Daí tem a cena do Batman chegando, encontrando o Aquaman. O Aquaman, ele é o... ele tem os poderes do mar. Ele consegue pular na água, assim, e nadar bastante. Daí, ele chega lá, no início ele não quer ajudar, ele nem pensa, e ele foge. O Batman está tentando conversar com ele, para convencer, e ele pega, foge e some. Depois chega, tem a cena do Batman chegando para convencer o The Fresh. O The Fresh, ele... o Batman já chega dentro da casa dele, e já senta na poltrona. E a casa está cheia de computadores, assim, o cara é um hacker, praticamente. E daí, assim que ele chega, o The Fresh fala, ó, você está sentado na minha segunda, mais favorita poltrona. O que você está fazendo aqui? Daí ele fala, ele comenta que ele está precisando de ajuda, e está contando com ele. Enquanto o Batman está conversando com a Mulher Maravilha, tem um ciborgue que está olhando para eles, está escutando a conversa. E daí mostra essa cena também. Daí eles vão tentar enfrentar o Dr. Step, lá, o cara do mal. E daí eles levam uma surra, apanham pra caramba, daí eles têm uma ideia, tentar ressuscitar o Superman. Então, eles têm o poder, eles estão sob o poder de uma caixa, uma das caixas. As outras duas estão com o cara do mal. Daí eles vão lá, até onde o Superman foi enterrado, desenterram ele, o cara está intacto, não tem nada de errado com ele. E daí, o The Flash tem a ideia de correr, correr pra gerar energia elétrica, pra ver se ativa a caixa elétrica e pega os impulsos no Superman. Bom, o Superman acaba reacordando, e daí eles vão parar lá na cidade. Só que daí ele se revolta, ele começa a pegar todos os caras que estão na frente, os caras do bem, a liga, e começa a bater. Bate na Mulher Maravilha, bate no ciborgue, bate no Aquaman. Ou seja, ele é o mais forte. Ele está sem camisa, sem a roupa dele do Superman, mas ele mostra que ele já é o mais fortão de todos. E daí, ele vai atrás do Batman. Ele bate bastante no Batman, ele bate bastante no Batman, e daí, quando chega o momento de acabar com o Batman, aparece a Lois Lane que fala, não, não faça isso, são do bem. E daí o Clark para, reconhece ela, e daí ela fala, me leve daqui. Daí ele leva lá para a antiga casa dele, lá na fazenda, e eles começam a se beijar lá e pronto. E daí chega a mãe dele também. A mãe dele foi avisada que ele estava vivo novamente, e eles se abraçam e se conhecem lá. Eles se abraçam e daí começam a curtir. E nisso, a liga está sendo formada novamente, porque eles precisam atacar o cara do mal, que está lá na Rússia, e está transformando aquela energia com as caixas, com as duas caixas, em algo, um fenômeno, que está crescendo debaixo da terra e está chegando nas cidades. E os russos começam a temer a invasão desse cara do mal. E daí, eles acabam pegando uma nave do Batman, eles se reúnem lá, e tem que chegar rápido na Rússia. Daí o The Flash tem a ideia de, ele consegue levar de forma rápida a nave para lá. Daí eles vão, chegam lá, e pronto, encontram o cara do mal, e começam a brigar. Só que eles apanham muito, porque o cara está muito forte. Tem um machado muito forte, e daí acaba com eles. Bom, quando eles estão perdendo a guerra, aparece o super-homem, ele já mostra que ele é mais fortão, ele chega batendo, arrebentando o cara, e daí, em um momento, ele dá um sopro no machadão dele, e a Mulher Maravilha chega, dá uma espadada, quebra o machado dele, e ele fica menos forte. Bom, daí ele começa a acabar com o cara, ele bate, o super-homem acaba com ele totalmente, e por aí vai, e daí acaba o filme. Assim acaba o filme, eles acabam ganhando, e se você gostou desse vídeo aqui, pessoal, só clicar em gostei aqui, clica aqui, e se você curtiu o canal, assina o canal aí também, quando tiver outros filmes, você vai receber notificações, e compartilhe com seu amigo, se você gosta desse filme aí. Valeu, galera, até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.